Muito bem, vamos dar continuidade à aula sobre liberalismo e utilitarismo. Desta vez, finalmente chegamos a enfocar o livro de John Stuart Mill, On Liberty, sobre a liberdade, um clássico do pensamento liberal. Muito bem, na aula passada, ou na primeira parte desta aula, eu tentei reconstruir a história da filosofia moral e política inglesa, britânica, a tradição empirista até a consolidação das ideias liberais, especialmente a partir da obra de John Locke, o segundo tratado sobre o governo, e também, no século XVIII e XIX, o surgimento do utilitarismo, como uma forma ainda mais radical de liberalismo. Liberalismo não apenas político e ético, mas também econômico. Muito bem, o John Stuart Mill pode ser considerado, talvez, a última figura clássica desse liberalismo, e aquele que vai fornecer elementos ou teorias, teses essenciais da tradição liberal. Portanto, é ao pensamento deste filósofo que eu dedico essa parte do curso. Vamos aqui, então, retomar as nossas ilustrações para acompanhar a argumentação do John Stuart Mill no Tratado sobre a Liberdade. A ideia é enfocar as teses principais desse livro e em que medida esse livro oferece um resumo das principais ideias liberais sobre a noção de liberdade. Portanto, uma formulação clássica da noção liberal de liberdade. Bem, vou retomar um pouco o que eu falei no final da primeira parte da aula anterior, do vídeo anterior, sobre a vida e a obra do Stuart Mill. Ele nasceu em Londres, em 1806, e faleceu numa cidade francesa chamada Avignon, em 1873. A primeira grande obra do Stuart Mill foi um livro chamado Sistema de Lógica Dedutiva. É uma obra na área da lógica, da epistemologia, muito importante. E muito importante para a filosofia da ciência contemporânea já, ainda que seja uma obra escrita há mais de 150 anos atrás. Também, em seu livro Princípios de Economia Política, avançam teses bastante pertinentes ainda hoje no debate político. Muitos veem o Mill como, de certa forma, um teórico daquilo que mais para frente será chamado de teoria econômica do estado de bem-estar social. O que se coaduna bastante com a sua filosofia utilitarista. Que, como sabemos, é uma herança do John Stuart Mill, do seu pai James Mill e do seu mestre Jeremy Benta. Antes, no entanto, de publicar o utilitarismo, em 1859, ele publicou esse livro sobre a liberdade. livro que foi inspirado também na sua relação com Harriet Taylor. Uma mulher que o inspirou a defender várias teses liberais, progressistas, e também se engajar na luta pelos direitos das mulheres. O que o levou a escrever e publicar, em 1869, Sujeição das Mulheres. Além de uma obra chamada O Governo Representativo, de 1861, que é uma defesa de um certo ideal democrático. Bem, eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque o telefone está tocando. E eu vou retomar, num segundo, falando sobre a crítica ao utilitarismo do bem. Só um minuto. Muito bem. Retomando, desculpe o incômodo. Bem, um ponto que eu apresentei na aula passada foi que o Stuart Mill, ele rejeitou a versão muito simplificada do utilitarismo oferecida pelo seu mestre Jeremy Benta. Basicamente, o que o Mill rejeita da versão de utilitarismo do Benta é a sua antropologia. O Mill, ele não vê o homem como uma simples máquina calculadora hedonista. Ele não tem uma perspectiva moral hedonista, e sim uma perspectiva moral que poderíamos chamar de eudemonista. Qual que é a diferença entre eudemonismo e hedonismo? Bem, a filosofia hedonista é a filosofia baseada no prazer, que tem na noção de prazer o seu conceito fundamental. Já uma filosofia moral eudemonista é uma filosofia moral que remonta à concepção aristotélica de felicidade. A felicidade não é apenas uma sensação de prazer, ou não se resume a uma sensação de prazer. A felicidade é uma vida realizada naquilo que há de mais nobre na humanidade. Felicidade é justamente realizar o máximo que um ser humano é capaz. e aí, nesse sentido, é que aparece essa frase bastante conhecida do Mill de que é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito. Muito bem. Isso nós já vimos, e é por isso também que o utilitarismo do Mill será, de fato, mais refinado e a sua filosofia mais rica em termos gerais do que a filosofia de Benta, pelo menos na minha opinião. E também o liberalismo de Mill, por ser um liberalismo mais avançado numa fase posterior do desenvolvimento das sociedades capitalistas modernas, ele já está mais próximo daquilo que nós temos hoje nas nossas sociedades e que, portanto, é um liberalismo que pode, que diz respeito ainda a nós, ou seja, um liberalismo contemporâneo. Ainda que o debate sobre o liberalismo na contemporaneidade seja muito marcado pela visão neoliberal que vai surgir no século XX, especialmente a partir dos anos 70, embora surja bem antes, mas a partir dos anos 70 surge um novo liberalismo, um terceiro liberalismo, digamos assim, teríamos o protoliberalismo, que surge no século XVII, se consolida no século XVIII, se moderniza no século XIX com o Mill, que seria, então, a segunda geração, e a terceira seria o neoliberalismo, que para muitos foge um pouco do que é o liberalismo, clássico e para outros é a verdade do liberalismo clássico. Mas essa discussão nós faremos num outro momento do curso. Bem, por enquanto, nos resta compreender e aprofundar essa compreensão do que é o liberalismo clássico, nessa versão oferecida pelo pensamento de John Stuart Mill. Para o Mill, cada indivíduo é dotado de um impulso de autoaperfeiçoamento, isto é, de um desejo de tornar-se melhor como pessoa humana e de uma capacidade crescente de pautar sua conduta à luz de sua própria consciência moral. Segundo o Mill, a natureza humana não é imutável. Da mesma forma, todos os sistemas de organização da vida social são transitórios. Portanto, a proteção à liberdade implica na continuidade do desenvolvimento e, portanto, na possibilidade de ampliar não só as liberdades, mas o uso fruto das benesses trazidas pelo progresso. Então, nós temos aí essas ideias que compõem o liberalismo do Mill. A ideia de perfectibilidade da vida humana, de que essa perfectibilidade se desenvolve na medida em que os indivíduos são livres para se desenvolver e que também as sociedades vão se desenvolvendo, vão mudando, porque, assim como a natureza humana não é imutável, ela vai melhorando, assim também as sociedades humanas. E a capacidade de mudança das sociedades e dos indivíduos é aquilo que constitui o progressismo, na medida em que, com o avanço da razão, da ciência e da compreensão sobre todas as questões da vida, se pode planificar a vida de forma cada vez mais racional, de modo a favorecer o desenvolvimento humano dos indivíduos e a melhor forma de convivência possível. Então, é um liberalismo progressista e otimista em relação à capacidade humana de autoaperfeiçoamento e a capacidade das sociedades de progredir. Embora o John Stuart Mill não use tanto a palavra democracia, o seu pensamento se coaduna com o que se convencionou chamar de democracia liberal. Pois, na sua defesa de um sistema representativo de governo, está dada a tese de que as oposições são úteis, pois é um sistema legítimo de contestação pública. Daí a ideia da liberdade de pensamento, liberdade de associação, como não apenas favorecendo um conceito fundamental de liberdade, mas tendo como principal justificativa, que é própria do pensamento consequencialista, utilitarista, a ideia de que a liberdade é também aquilo que traz o maior benefício. Nessa concepção também é necessário reformas sociais e políticas, como, por exemplo, o sufrágio universal e a emancipação da mulher, que foram questões pelas quais o Mill, de fato, lutou, especialmente ao lado da sua companheira Harriet Taylor, como eu já falei. Os problemas a serem combatidos dentro desse sistema representativo e dessas sociedades democráticas liberais modernas são a tirania da maioria e o domínio da opinião pública. Isso aparece no ensaio sobre a liberdade, à medida em que ele afirma que há uma outra coerção que é própria das sociedades contemporâneas, que não é simplesmente a coerção política, algo que em alguns países já foi bem resolvido depois das evoluções burguesas, especialmente na sua Inglaterra, diz ele. Mas há o constrangimento que a opinião da maioria submete uma minoria que, então, teria que se moldar a essa opinião. E, contra isso, apenas uma defesa da liberdade individual e do espaço individual de autoafirmação pode garantir que essa tirania não seja exercida e não conduza a uma forma danosa de vida social, que seria uma forma completamente policiada e moldada a partir de uma única forma. O melhor sistema representativo seria aquele que não permitisse que qualquer interesse seccional se torne forte o suficiente para prevalecer contra a verdade, a justiça e todos os outros interesses seccionais juntos. Então, o sistema representativo seria bom porque ele impediria, justamente, a tirania da maioria. Ele impediria o domínio de um interesse de um certo setor prevalecendo sobre os interesses de outros setores. Ele é justamente no refinamento, no balanceamento e na harmonização dos diversos interesses que o sistema representativo alcança seu melhor resultado. O Mil, então, como eu falei, ele foi, de fato, alguém que lutou em sua vida, em sua obra a favor de certas questões bastante avançadas para a sua época. E, com isso, ele até foi bastante criticado pelos conservadores. Nós temos aí, por exemplo, essa caricatura que mostra o Mil como defensor das sufragistas, isso sendo caracterizado como a lógica do Mil. Mas isso, no entanto, hoje em dia, conta justamente a favor do pensamento do Mil e não contra ele. Pelo contrário, é um dos elementos que o torna um pensador progressista. E também na economia, em uma parte importante da sua obra, junto com essa concepção progressista da perfectibilidade, o Mil pensou também em como, nas sociedades mais desenvolvidas, o objetivo maior não seria apenas o crescimento econômico, mas uma melhor distribuição, lançando, portanto, algumas das bases do pensamento do keynesianismo, mais tarde, que é a teoria econômica do estado de bem-estar social. Então, para citar um trecho dos princípios de economia política, o Mil afirma que a melhor condição para a natureza humana é aquela que, ao passo que ninguém é pobre, ninguém deseja tornar-se mais rico, nem possui qualquer razão para temer ser jogado para trás pelos esforços dos outros em se lançarem à frente. É apenas nos países atrasados do mundo que o aumento da produção é ainda um objetivo importante. Nos mais avançados, o que é economicamente necessário é uma melhor distribuição. Tem isso apenas para ilustrar um pouco do pensamento econômico do Mil que diz respeito também à sua teoria moral utilitarista. Mas o que mais nos interessa e que vamos abordar agora, finalmente, é o texto sobre a liberdade. Um texto que tem esse nome simples, é um liberty, e cujo tema é a natureza e os limites do poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo. Ao falar sobre a liberdade, o Mil tenta também mostrar em que sentido seria legítimo um poder limitador da liberdade sobre o indivíduo. Em que sentido somente, de maneira bem estricta, se pode colocá-lo, deixando um grande escopo das ações humanas como não podendo ser tuteladas por nenhum poder da sociedade ou do Estado. Portanto, da relação entre indivíduo e sociedade e do que cabe à sociedade como um todo em relação ao indivíduo. É esse jogo que está sendo debatido nesta obra. Aqui, nesta ilustração, nós temos a capa da edição da editora Edra. Edição preparada e traduzida pelo meu amigo Ari Tanquebrito, professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Contém uma ótima introdução explicativa sobre a vida e a obra do Mil, assim como também essa edição da Companhia das Letras na coleção Penguin Clássicos, que traz, além do ensaio sobre a liberdade, também um ensaio sobre a sujeição das mulheres. E é também uma edição muito boa, muito bem cuidada, que, além de trazer os dois ensaios, traz uma introdução bastante aprofundada, bastante detalhada, e que vale muito a pena a leitura. A tradução foi escrita por Alan Ryan. Bem, o texto sobre a liberdade, ele tem cinco partes, ou cinco capítulos, se quiser. O primeiro deles se chama simplesmente introdutório, ou capítulo introdutório. Depois desse capítulo introdutório, que já apresenta algumas das principais teses do livro, especialmente o princípio que o Mil afirma ser muito simples sobre a autoproteção, ele vai aprofundar o debate, explicar de maneira pormenorizada essa tese a partir dos seguintes temas, dos capítulos seguintes. No segundo, sobre a liberdade de pensamento e discussão, que é o capítulo mais longo. O terceiro, sobre a individualidade como um dos elementos do bem-estar. O quatro, sobre os limites da autoridade, da sociedade, sobre o indivíduo. E o quinto vai se chamar aplicações e tentar discutir ali algumas questões específicas das teses avançadas nos capítulos anteriores. Como exercício de leitura deste texto do Mil, eu pedi para que vocês fizessem uma análise do primeiro capítulo, que é a introdução, que não tem outro título que não é a introdução. E eu pedi para que vocês deem um título a esse capítulo. Capítulo esse que tem 16 parágrafos, e eu nomeei dessa forma esses 16 parágrafos, e pedi também que fosse destacada a ideia central deste capítulo, que o Mil propriamente afirma, e afirma de uma maneira bem clara, dizendo que o objetivo de todo o livro é a explicação e a defesa desta tese, que constitui um princípio muito simples. Está lá no nono parágrafo do livro, também chamado de princípio da autoproteção. Esse princípio é afirmado por Bil da seguinte forma, é o de que a única finalidade para a qual a humanidade está autorizada individual ou coletivamente a interferir na liberdade de ação de qualquer de seus membros é a autoproteção. Que o único propósito para o qual o poder pode ser exercício com justiça sobre qualquer membro da comunidade civilizada contra a sua vontade é o de evitar dano a outros. Então, é esse o princípio que serve como padrão de medida. Quando qualquer, se tem qualquer justificativa para ir contra a liberdade de um indivíduo que vai além deste princípio, é melhor deixar o indivíduo livre. mesmo nos casos em que se tenta, por exemplo, defender o indivíduo de si próprio. E aí é aquilo que ele vai debater lá a partir de casos específicos de ações muitas vezes consideradas danosas aos indivíduos, como, por exemplo, a questão do consumo de álcool, em que, segundo Mil, apesar de buscarmos sempre esclarecer as pessoas e construir condições sociais para que ela viva da melhor forma, nós não podemos obrigar os indivíduos a viver da forma como nós ou a própria sociedade acha melhor. é sempre melhor deixar o indivíduo livre e escolher por si mesmo e pensar por si mesmo do que lhe impor uma forma de vida ou uma maneira de ser que nós achamos a melhor. Isso tem a ver com o princípio que vai ser desenvolvido especialmente no capítulo 2 do livro, que é o princípio da falibilidade das opiniões. Por mais que a ciência tenha se desenvolvido e que por conta do avanço da civilização se tenha chegado a certas verdades quase que indiscutíveis, as opiniões são sempre falíveis. Isso até mesmo no domínio da ciência. E esse é um elemento bastante contemporâneo mesmo, atual, do pensamento do mil. O falibilismo. As teorias científicas todas são falíveis. Como dirá no século XX o Karl Popper, as teorias científicas são todas falsificáveis, elas podem ser refutadas. Elas... As teorias científicas estão sujeitas à mudança, assim como as sociedades e o indivíduo. Portanto, não há uma verdade absoluta. Tudo pode ser mudado. Esse princípio da mudança, de que não há uma essência que é sempre a mesma e se mantém assim, de que tudo é bastante fluido, se vocês até quiserem usar a expressão de que a realidade é líquida, como diz um importante sociólogo contemporâneo, já está presente na versão do liberalismo do mil. E há, apesar disso, toda uma dificuldade de aceitar esse falibilismo. Mas é justamente esse falibilismo que é a principal justificativa da liberdade de pensamento e discussão. É melhor deixar com que cada opinião seja afirmada, mesmo quando ela parece ser bastante abstrusa, porque o meu acredito é que, por meio da discussão, a verdade acaba se impondo. Porque até o mesmo o erro é útil para fazer com que nós melhoremos e buscamos as melhores justificativas para as nossas verdades, que podem, pelo princípio da falibilidade, ser modificadas as verdades, as teses, as teorias. E, por isso, a discussão, o diálogo trazem benefícios, assim como as oposições no sistema representativo. Portanto, a defesa da liberdade de opinião, de imprensa, de associação, é fundamental numa sociedade democrática baseada na liberdade, como são as sociedades democráticas contemporâneas, especialmente, é claro, o Neil está falando aí da Europa, da Inglaterra, e mesmo, talvez, nos outros países como França e Alemanha, essas verdades, essa situação de uma certa estabilidade da liberdade ainda não estava colocada, mas é importante pensar nisso como uma luta constante, porque há sempre uma tendência preocupante de aumento indevido dos poderes da sociedade contra o indivíduo, que é um tema que ele vai já abordar no final do capítulo 1. Bem, então, o texto sobre a liberdade, ele vai, primeiro, discutir que o que interessa é a liberdade civil e não a questão metafísica sobre a liberdade, mas que não se trata de retomar a discussão do liberalismo clássico, que surgiram no século XVII e XVIII, da limitação do poder político, porque esse primeiro momento já foi vencido, e aí é muito claro nesse texto do Mil que se trata de um segundo momento do pensamento liberal, um momento em que o problema da limitação do poder político já foi, de certa forma, resolvido com a consolidação do governo representativo, embora esse governo representativo ainda estivesse longe, talvez, da sua forma ideal, da sua forma mais atual, que é um governo representativo em que todas as vozes sejam, de fato, representadas. O Mil trabalhou e lutou pela questão do sufragio universal, mas as mulheres só alcançaram o direito de voto na Inglaterra no início do século XX, portanto, após a morte do Mil. O Mil não chegou a ver a questão sufragista plenamente conquistada. E ele vai falar, então, que o principal problema, tendo em vista que a questão do poder político já foi, de certa forma, resolvida, a questão é a opressão que a sociedade faz em relação ao indivíduo e a tendência dos indivíduos de se conformar a uma maioria e agir como rebanho, o que vai contra a própria tendência do ser humano de buscar pela individualidade seu melhor aprimoramento. Então, o Mil vai, de certa forma, fazer a defesa de um certo individualismo. Mas não se trata de um individualismo num sentido que, hoje em dia, é visto como bastante pejorativo como uma espécie de egoísmo do indivíduo autocentrado, do atomismo social. A individualidade, e nesse ponto o Mil inclusive faz referência ao pensamento alemão, a epígrafe do livro é do Humboldt, ele fala da individualidade como a perspectiva de que o indivíduo pode por si mesmo romper barreiras que a vida social impõe e, portanto, dar também às outras pessoas modelos de individualidade, de formas de vida que são enriquecedoras. Não se trata, portanto, de apenas pensar no indivíduo como um átomo social completamente desvinculado da sociedade. Até porque o Mil mantém a sua tese essencialmente utilitarista. Um dos temas que estão presentes no capítulo um, no décimo primeiro parágrafo, ele diz que ele se mantém utilitarista porque é o princípio da utilidade que sustenta a sua justificativa da liberdade. A liberdade não é defendida apenas como um direito humano inalienável, a priori, independente de qualquer circunstância. Não. A liberdade também é aquilo que traz os melhores resultados. É melhor uma sociedade em que haja liberdade do que uma sociedade onde há opressão à liberdade dos indivíduos. E é isso que garante o consequencialismo e o utilitarismo do Mil. Não uma defesa da liberdade como um valor próprio de uma dignidade humana. Isso porque, como eu disse na parte anterior dessa aula, a argumentação do Mil como argumentação em geral dos utilitaristas nunca é pelo dever a priori de um valor como faz o Kant em relação ao imperativo categórico. A justificativa filosófica dos utilitaristas é sempre a percepção das melhores consequências de um ato, de uma ação e de uma ideia. Portanto, a defesa da liberdade está voltada também para uma perspectiva consequencialista. Como eu disse, para Mil, a liberdade é aquilo que resulta na melhor sociedade, uma sociedade em que há o maior desenvolvimento humano possível. É isso também, então, o que o Mil vai desenvolver nos demais capítulos do livro. Então, retomando a questão, a estrutura do livro após apresentar os princípios básicos que compõem ou as teses, ideias principais que compõem o ensaio e, especialmente, o princípio básico, aquele princípio muito simples da autoproteção. Depois podemos ver e discutir, talvez não seja um princípio tão simples quanto o Mil pensava, mas, a partir dele, então, ele constrói uma obra, defendendo essa tese sobre a liberdade e vai desenvolver essa tese a partir da defesa da liberdade do pensamento e discussão, a noção de individualidade como um dos elementos do bem-estar no capítulo 3 e vai comentar, então, sobre os limites da autoridade da sociedade sobre o indivíduo no capítulo 4. e vai comentar, então, alguns exemplos específicos no capítulo 5. Muito bem. Quais são os limites da autoridade da sociedade sobre o indivíduo? Esse é um tema que não é tão simples. Por quê? Porque, justamente, o Mil é um pensador utilitarista. Para um pensador utilitarista, o bem-estar da sociedade é mais importante que o bem-estar do indivíduo, pois, segundo o princípio utilitarista, o bem-estar deve ser considerado de todos os afetados por uma ação e não apenas pelo agente. E a ética utilitarista é uma ética prescritiva, que prescreve o dever, a obrigação de lutar por esse bem-estar. Bem, apesar disso, nós não podemos, segundo o Mil, obrigar que os indivíduos sigam certas regras sociais que nós achamos, pelo princípio falibilista, achamos apenas que é o melhor. Mas nós devemos nos esforçar, de fato, para fazer com que a sociedade seja melhor. Esse esforço para a melhoria da sociedade, no entanto, não deve ir contra a liberdade dos indivíduos, pois o limite para a liberdade é, novamente, aquele princípio muito simples. Então, a liberdade só deve ser limitada na medida em que essa limitação é importante para a autoproteção dos membros dessa própria sociedade. Então, evitar dano aos outros é a única forma de limitar a liberdade dos indivíduos. Então, há certas liberdades que devem ser limitadas. Não é, então, novamente, um princípio libertino do pó de tudo que está na base desse pensamento liberal do mil. Porque ele se compatibiliza com a sua filosofia como um todo utilitarista que pensa no bem-estar social geral. Então, o mil procura estabelecer um balanço entre a busca social pela melhor vida social possível, por um lado, e os limites em que a individualidade de alguém pode ser submetida ao ordenamento social. e aí, então, no capítulo 5, ele vai discutir temas mais específicos que diriam respeito não apenas às ações sociais que têm em vista a construção da melhor forma de sociedade, mas também a ações que conduziriam os indivíduos ao bem-estar de si próprios. E aí, nesse ponto, o mil acaba lidando com temas que são, até hoje, bastante controversos. Por exemplo, uma questão que ele debateu, não tanto nesse texto, mas em outras obras, em outros textos e ações de sua vida, foi a questão do controle de natalidade, algo que parecia bastante contestável na sua época. Mas a ideia do controle da natalidade tinha a ver também com a luta das mulheres para que elas não fossem obrigadas a serem apenas máquinas reprodutoras, que pudessem também se desenvolver socialmente. bem, quais são, então, os temas que o que o Mil vai abordar nessa parte nesse último capítulo, capítulo 5. Ele vai fazer referência à bebida, à prostituição e aos jogos de azar, como tipos de ações que são consideradas também crimes sem vítimas. pois a sociedade regulamenta ou proíbe a venda de bebida alcoólica, o comércio de serviços sexuais e estabelecimentos que operam jogos de azar. Mas, por outro lado, cabe ao cliente decidir se adquire o que está sendo oferecido correndo risco de se desapontar ou coisa pior. já que o princípio do dano defende que só podemos coagir aqueles que infligem dano a outras pessoas quando essas não dão seu total livre consentimento, seria de se pensar que nem a prostituta, nem o dono de bar, nem o proprietário de um antro de jogos de azar devem ser submetidos à coerção. Então, ainda que exista um legítimo interesse social em assegurar que ninguém cause dano a si mesmo por ser induzido por equívoco a um comportamento que lhe seja prejudicial. Então, é permitido, digamos assim, pensar em uma restrição a esse tipo de atividade. No entanto, segundo o Mil, a sociedade não tem a condição que tem, por exemplo, um acampamento militar, onde a disciplina deve ser colocada de forma mais rigorosa. E a sociedade não deve ser pensada também como uma instituição profissional, em que cada um deve seguir um certo padrão de comportamento. Então, a regra, segundo o Mil, é sempre que a sociedade deve tender mais para o lado da liberdade do que o da superproteção. Então, o Mil defende, de certa forma, uma sociedade menos paternalista, ainda que isso pareça contradizer seu utilitarismo, em que a liberdade conviva com certos mecanismos sociais que, no entanto, vão tentar conduzir os indivíduos a uma vida melhor, de acordo com aquilo que racionalmente vai se colocando no debate público. Então, embora no seu liberalismo o Mil coloque a possibilidade de intervenções do Estado na vida dos indivíduos, de modo, por exemplo, a ter uma melhor distribuição de renda, de que a questão da saúde seja observada, de que, portanto, é possível, e ele diz isso, curiosamente, é possível, por exemplo, tomar certas medidas sanitárias que parecem ir contra a liberdade dos indivíduos, no entanto, há que se buscar um balanço entre essa necessidade de busca do bem-estar social e a liberdade dos indivíduos, tendo em vista essa liberdade como um padrão sempre a ser observado. Então, sempre tentando se manter coerente entre essa defesa de um princípio estrito do que é permitido de limitação à liberdade do indivíduo, por um lado e por outro, o princípio utilitarista de buscar a maximização do bem-estar social, o Miu, então, ele toca nesses temas, sempre defendendo de modo bastante coerente uma visão que tenta de conciliar essas duas tendências, uma tendência utilitarista mais coletivista, por um lado, e uma defesa, no entanto, bastante estrita da liberdade individual. Portanto, nós não estamos aqui ainda no pensamento neoliberal que tenta radicalizar ainda mais a ideia da liberdade individual, vendo quase sempre o Estado como uma força ameaçadora, mas também não estamos aqui dentro de uma perspectiva socialista ou que vê o Estado como sendo a fonte de todo o bem e como a... e pensando em algum tipo de limitação mais estrita da liberdade individual. Muito bem. Com isso, nós completamos a exposição das teses essenciais do livro do Mil sobre a liberdade. Eu, então, pedi para que vocês fizessem esse exercício analisando o capítulo introdutório que já contém todas as teses essenciais do livro, de maneira bastante resumida. Vocês podem e devem continuar a leitura tanto do texto sobre a liberdade nos seus cinco capítulos, quanto também do texto sobre a sujeição das mulheres que traz muitas questões importantes e que continuarão a ser debatidas durante esse curso, uma vez que nós vamos, no seu desenvolvimento, avançar e debater questões mais atuais como essa que o Mil toca no capítulo final sobre a questão das drogas, do uso do próprio corpo, em que medida nós podemos limitar as liberdades individuais tendo em vista um bem-estar social maior, em que medida nós não devemos fazer isso, em que medida prevalece o princípio da individualidade, em que medida prevalece o princípio do bem-estar coletivo. Esse conflito acompanha o pensamento liberal, é constitutivo do pensamento liberal e também faz parte, digamos assim, da sua história e também a história das suas críticas. e o liberalismo tenta se balançar em relação aos problemas postos por esse princípio mínimo de autoproteção. O princípio é esse que dialoga também, apesar da fundamentação diferente, que é aquele princípio kantiano, o imperativo categórico do direito, que diz que a liberdade de cada um deve conviver com a liberdade de todos os demais e outras afirmações que tentam balançar a questão da liberdade com a questão da coerção socialmente necessária. Bem, com isso, então, eu encerro a aula. Eu recomendo, então, a leitura do texto introdutório, também do Pós-Fácil, o livro sobre a liberdade, nessa edição da Companhia das Letras. A leitura do capítulo do Habermas, referente ao pensamento do Mill, também está lá no quarto capítulo do livro Mudança Estrutural da Esfera Pública. E, então, nós continuaremos na semana que vem debatendo um texto já do século XX, que é o texto do Isaiah Berlin sobre os dois conceitos de liberdade. Bom estudo e até a próxima!